Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de terror aqui no canal E hoje nós vamos ver algumas imagens capturadas por câmeras de coisas sobrenaturais e bizarras Alguns acreditam que não são de verdade, né? Alguns acreditam que são coisas que foram capturadas que todo mundo acha que é sobrenatural Mas na verdade foi uma coisa fora do comum que aconteceu, mas é tudo natural Outras já acreditam que se tratam de realmente coisas sobrenaturais e bizarras Eu não sei o que eu acredito, eu ainda não assisti A produção que preparou esses vídeos para mim, esses relatos, e eu vou ver agora Eu confesso que eu estou curioso para ver o que é Não faço ideia se são de verdade ou não, mas a gente vai conferir isso tudo agora, tá? Então antes da gente começar a assistir, se vocês gostam desses vídeos mais tenebrosos aqui no canal Deixe o seu like para deixar isso registrado, fechou? Se inscreva no canal também se você não for inscrito Para você não perder nenhum dos dois vídeos que eu posto todos os dias aqui para vocês Eu sempre posto um vídeo meio-dia e umas 7 horas da noite Então a sua inscrição faz toda a diferença para a gente Estamos rumo a 2 milhões de inscritos, mano Então se inscreve para a gente chegar nesse marco Porque chegando a 2 milhões de inscritos vai ter muito projeto massa aqui no canal para vocês, fechou? Então é isso, rapaziada Vamos começar a reagir a esses vídeos aqui Eu estou curioso para ver como é que vai ser Não sei, não faço ideia Tomara que dê tudo certo Vamos lá Vamos para o primeiro vídeo Ó, basicamente é um neném no berço, né? Que deve estar chorando, querendo a mãe, querendo sair do berço e tudo mais Brincar, né? Brincar com os brinquedinhos dele Ele está no escuro, pelo visto a câmera é noturna e tudo mais Ele está ali, meu Deus, cadê a mãe desse neném, velho? Por que ela não colocou aqueles escutas, sabe? No quarto que coloca Oxi Que isso, mano? Como é que ele está equilibrando desse jeito? Que isso, mano? Que isso, velho? Mano, tem alguém segurando esse neném Que isso, mano? Parece que... Não é falso não, isso não é falso não Isso está muito real, mano Isso não é montagem Caraca, velho Parece que tem alguém segurando o bebê, mano Olha isso Não parece que tem alguém segurando Ele não está equilibrando, mano Caraca, voltou, voltou para o berço Olha, mas não tem ninguém no quarto Mano, é alguém invisível, velho É alguém invisível A porta aberta Esse quarto é a cara do quarto de filme de suspense Não gostei, mano Não estou gostando desse quarto, de verdade Mano, a mãe com certeza viu esse vídeo depois, mano Viu a gravação de tela Ou então não, né? Porque nada aconteceu de bizarro Nada... Olha isso, mano E o olho dele? Por que o olho dele ficou branco do nada? Vocês viram isso? E agora voltou a ficar normal o olho Será que era reflexo da câmera? Da luz? Alguma coisa? Mano, tem nitidamente alguém segurando ele ali, mano Não ia equilibrar desse jeito, velho Não ia, mano De verdade, agora eu fiquei em choque Vamos para o segundo vídeo Ó, esse é a mulher de... Ah, meu Deus A porta já abriu A porta já abriu Isso já aconteceu comigo também, mano Olha a porta abrindo, escancarando A coberta, mano A coberta Alguém tirando a coberta dela, velho Alguém tirou a coberta dela Você viu que ela correu para tentar acender a luz? Vamos ver de novo, ó A porta abre Pelo visto alguém entra, né? Alguém entrou ali invisível Deve ser a mesma casa, mano Olha lá e começou a puxar a coberta dela Não era de nenhum dos lados, ó Caraca, mano Acende a luz, minha filha Acende a luz Dorm de luz acesa, mano Dorm de luz acesa Vamos para o próximo vídeo Tá, esse cara Tá ali Com a filha dele de boa Dentro do carro Que isso? Mano, a gangorra Gangorrando sozinha Mano É vento, né? Não Se bem que se fosse vento As outras gangorras Também estariam gangorrando sozinhas Mas só Essa gangorra Tá sozinha Mano Mano Sai daí, meu filho Sai daí Sai daí Já vai pra longe Desse parquinho Na moral, mano Larga esse parquinho Pra lá, mano Olha isso, velho E a gangorra Tipo assim Ela não tá diminuindo A velocidade dela aos poucos Ela continua gangorrando forte Como se alguém estivesse Fazendo impulso, mano Caraca Isso não é montagem não, mano Isso não é montagem não Eu não acho que isso é montagem de verdade Vamos pro próximo Ó Outra do quarto, mano Outra do quarto Eu não tô entendendo Alguma coisa caiu Puxou a coberta do cara É um cara dormindo É um cara dormindo Ó A cortina abriu A cortina Eu vi Olha lá A cortina abriu É mesmo Deu até um zoom na cortina Caraca Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Que que é isso? Caraca Tem olho Mano, arrepiei De verdade Arrepiei De verdade Arrepiei de verdade Ó Primeiro derrubou o negócio Puxou a coberta dele Beleza Aí Aí abriu a cortina E olha Mano Não, isso que apareceu na cortina Juro pra você Juro pra você Olha isso, velho Caraca Mano É alguém Caraca E tem olho Mano, esse vídeo foi mais bizarro que eu já vi na minha vida De verdade Tá Esse aí é no quarto O cara tá com a lanterna A porta abriu A porta abriu sozinha Ele tá com a lanterna Não foi ele que abriu Tá, mas só abriu a porta, né Ele tá acordado pelo visto Caraca Que que era aquilo Vocês viram isso Tá, primeiro a porta abriu Ele tá mostrando com a lanterna E a porta realmente abriu Aí ele fez assim com a câmera Deve ser o momento que entrou alguma coisa Mano Olha isso Dá pra ver nitidamente Eu vou tentar pausar no momento, ó Me explica uma coisa Que coisa é essa Que tava arrastando na cama Mano, isso é nitidamente um olho, mano Isso é nitidamente um olho Olha que bizarro, mano Olha, pausando e despausando Dá pra ver perfeitamente Ele saiu correndo Eu também saíria correndo Mano, que bizarro, véi Tá A menina tá no quarto de boa Tranquila Que que é aquilo ali? É alguém Parece a mesma mulher Que tava na janela, mano E ninguém viu Pera, não O câmera viu O câmera viu e foi atrás Por que que o vídeo não continuou, mano? Eu queria ver Tá Do nada apareceu alguém ali Espionando, mano Do lado da porta Olha isso Ah, não, mano Se eu vejo um negócio desse De verdade Eu vou embora dessa casa Na hora Na hora O câmera foi e cortou, mano A imagem Eu queria ver o que acontecia Tá Nesse aí o cara tá de lanterna de novo, mano A lanterna não dá certo, mano Que lugar abandonado que é esse, mano? Que lugar é esse abandonado, véi? Tá Ele tá mostrando vários lugares vazios De boa Que isso? Tá Do lado de fora não tem ninguém também Beleza Mostrou ali Tem uma cabana Uma espécie de casa Meu Deus do céu Ele tá dentro da cabana Com uma lanterna De boa Mostrando todo lugar Abandonado e tudo mais Beleza Mostrou vários Isso aí deve ser um vídeo gigante Onde ele mostrou várias coisas E não apareceu nada Durante o vídeo, entendeu? Igual o nosso vídeo lá Na igreja abandonada, mano E aí do nada Quando ele mostrou Dentro dessa cabana Olha ali Caraca E o olho sempre brilha, mano Véi O olho sempre brilha Isso é uma coisa que eu percebi Que é igual em todos Ó Nesse aí Ela tá pegando banana, né? Tá Tá coletando banana ali de boa Eu não vi nada, não Alguém viu alguma coisa? O que que aconteceu? Caraca Tem alguém atrás da árvore Tem alguém atrás da árvore Mano Espionando ela Pera Deixa eu ver desde o início Deixa eu ver se eu consigo enxergar essa pessoa Tá Ela tá ali de boa Cadê a árvore que tinha alguém? Eu não tô Eu não tô vendo Cês tão vendo, galera? Eu não tô vendo nada Ah lá Dá pra ver direitinho O rosto Meu Deus Minha filha Rala daí Sai daí Correndo Mano Na bananeira, velho Nada a ver Tem alguém ali, velho Meu Deus do céu Vamos pro próximo, mano Tá Aí é um vídeo Onde tá mostrando O que ali? É uma mão? Parece uma mão Saindo Cês perceberam? Calma, deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo O que é aquilo saindo? Às vezes era um bicho, mano Ó, dali de baixo Tá vendo? Olha lá Ali de baixo Sai no negócio Era um bicho Ou é uma mão Aquilo ali? Caraca Comenta aí embaixo O que vocês acham que é aquilo ali? Eu não entendi não Mas tudo bem Vamos pro próximo Ó, nesse próximo aí Tá de boa No sítio Parece uma zona rural E aí começa a filmar Um buraco no chão, mano Pra quê? Eu te explico Buracos escuros Que que é isso no buraco? Caraca, mano Dois olhos brilhando de novo, mano Isso não é legal, mano Olha isso, velho Olha isso na câmera meio térmica Mano, buraco no chão A gente não filma, meu parceiro A gente vaza A gente não mostra, não Mano, que bizarro, velho Alguém mora ali Alguém mora naquele buraco, mano Caraca, vamos pro próximo Tá, de novo zona rural, mano Zona rural Ah não, é o mesmo É o mesmo É um replay É um replay Tá, ele tá filmando o buraco E quando ele avança um pouquinho mais Olha ali Aparece Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não conseguiu Ó, mano Eu já saía daí na hora Vou voltar pra cidade grande Vou ficar de boa Olha isso Mano, quando coloca a câmera térmica Dá pra ver até uma boca Vocês perceberam? Olha lá Não parece ter um cabelo e uma boca? Uma boca meio Assim, aberta Tipo assim Eu não sei qual que foi o mais bizarro Que eu já vi, mano Eu não sei qual que foi o mais bizarro Mano Qual que foi o mais bizarro Que vocês já viram? Comenta aí, na moral Eu quero saber qual que foi o mais bizarro Que vocês já viram E o que vocês comentarem Eu vou ver de novo, mano Comenta aí Qual foi desses vídeos O mais bizarro Que vocês já viram, mano Ó, a produção Colocou só esses mesmo Já tô bem assim Chocado De verdade Eu tô chocado Eu não tô nem acreditando No que eu vi E tipo assim, mano Sério, deixa muito like Deixa muito like Pra eu fazer a parte 2 De verdade Porque eu só posso fazer a parte 2 Se tiver muito like Então, por favor Deixa muito like Eu quero muito fazer a parte 2, mano Porque às vezes vendo isso Eu consigo pistas Do que que tá acontecendo aqui em casa, mano Porque pra quem não sabe De vez em quando Acontecem umas coisas meio bizarras Aqui em casa E eu fico sem saber o que que é Então, mano Deixa muito like De verdade Eu quero muito saber O que que tá acontecendo É isso, rapaziada Eu tô em choque Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo que assistiu aí De verdade, velho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau